Finalmente eu e minha amiga Júlia, nós vamos nos mudar, né, para um novo bairro, porque antes a gente morava no apartamento e tava ficando muito apertado, só que agora cada uma vai ter sua casa e a gente tá aqui, né, no hotel mesmo, um hotel bem legal e confortável, que é perto da onde nós vamos morar. E assim, né, eu tava pesquisando mais sobre o bairro, eu vi que tem apenas uma casa abandonada lá e, bom, não tá nem pra alugar nem pra venda, inclusive a gente tava olhando ela, mas falaram que ela não estava à venda nem pra alugar de jeito nenhum, mas a casa é bonita, né, mas enfim, ela deve tá abandonada. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, vim trazer o nosso cafezinho, fui lá no Starbucks, tá tudo bem? Ai, tá tudo ótimo, amiga, eu tava procurando aqui mais sobre o nosso bairro e tudo mais, e assim, eu vi que tem uma casa abandonada lá, você lembra, né, daquela casa? Claro que eu lembro. Então, amiga, eu fiquei pesquisando melhor sobre e realmente aquela casa não tá pra alugar, só que eu tinha gostado tanto dela, viu, se ela tivesse pra alugar ou pra comprar, eu teria comprado ela do que a casa que eu peguei, acredita? Sério? Bom, parece ser bem bonita, né? É verdade, mas, ai, Júlia, eu tô tão ansiosa pra gente ir pra esse novo bairro, porque, bom, né, a gente tem o nosso trabalho aqui, e eu acho que vai ficar mais fácil, né, porque antes a gente morava longe. Ai, é verdade, eu também não vejo a hora de ter uma casa grande, um jardim, sabe, uma casa espaçosa, ai, meu sonho, viu? Eu espero muito ir logo pra lá, porque, ai, não aguento mais ficar nesse quartinho de hotel. Ai, eu também, olha, aqui no último, ó, me mandaram mensagem aqui, o e-mail, falando que a gente já pode ir, Júlia, se a gente pegar as chaves aqui do lado e vamos. Ai, então vamos, menina, bora, bora. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos falar com o moço, né? Oi, licença. Olá, tudo bem, meninas? Sim, tudo bem, moça, a nossa casa já está disponível, podemos ir, então? Ah, dá só ver aqui, oi, está tudo bem, sim, vocês já podem ir. Ai, tá bom, moço, muito obrigada, viu? A casa já tá toda pronta e tudo mais, né, que a gente pediu alguns ajustes. Sim, a gente também limpou ela bastante pra ela ficar bem brilhosa, amor. Tá bom, obrigada, viu, moço? Então, bom, vamos, Júlia. Bora, Yasmin. Mas antes, não entra na casa ao lado. É, por quê? O que foi? É, por quê? O que tem? Bom, a gente não vai entrar mesmo, né? A gente nem conhece. É, então. Tá bom, então. Tchau, moço. Tchau, moço. Obrigada. Eu entendi nada. Nem eu, mas vamos pra nossa casa nova, Júlia. Olha a nossa casa ali, meu Deus. Oxi, você tá vendo alguma coisa? É, parece que eu vi uma menina na janela, mas estranha, acho que foi impressão. Ai, minha casa é linda. Olha isso, meu Deus. Amiga, sua casa tá linda, perfeita. Olha só, cheia de luzes. Nossa, amiga, eu amei, viu? Ai, do jeito que eu pedi, fizeram direitinho. Amei, amei. Vamos ver a sua casa, rapidinho? Ah, vamos ver minha casa, amiga. Olha só, tem até um parquinho aqui pra você levar seus primos, né? Que eles são bem pequenos. Ainda bem, porque na minha casa não tem parquinho, não. Mas na sua tem, vou trazer eles pra cá, viu? Olha, amiga, ficou bem legal aqui, né? Vamos ver o seu. Gostei, vamos. Vamos lá na minha casa. Ai, meu Deus. A gente ainda tem que trabalhar hoje, viu? Só pra te lembrar. Ai, eu sei, viu? Mas eu tô tão empolgada. Ai, a minha vontade de ficar aqui o dia inteiro. Mas enfim, tá ótimo. Olha! Olha, amiga, tem espação. Nossa, eles tiraram todo o mato que tava aqui antes. Ai, que ótimo. Ficou linda a minha casa. Mas enfim, amiga. Bom, eu vou ter que pegar as... O que que foi? Vem cá. Olha a casa da pessoa, né? Que pelo menos a gente acha que é de alguém, não sei, que tá abandonada. Tem até parquinho igual a minha casa. Será que morava alguma criança? Ah, deveria morar, né? O tamanho desse parquinho gigante. O que que foi? Você viu alguma coisa? Parecia que eu tinha visto a cabeça de alguém, mas sei lá. Deve ter sido um pássaro, um pombo. Bom, amiga, eu vou indo pra minha casa, então, tá? A gente se fala depois. Tá bom. Tchau, Júlia. Tchau, tchau. Sério, sei lá. Eu tô meio achando coisa estranha aqui nesse lugar. Parece que eu vi uma menina na janela e parece que eu vi uma cabeça de alguém ali no parquinho da casa do lado. Mas enfim, eu acho que é só coisa da minha cabeça mesmo, porque, né, eu tô muito empolgada pra minha casa nova. Bom, preciso trabalhar, né? Mais tarde eu fico aqui e vejo cada cantinho, mas bora trabalhar. Bom, eu vi, né, que tem meninas novas nesse bairro e, bom, tô precisando de ajuda, né, pra me libertarem, porque eu sou uma fantasma e não consigo sair dessa casa de jeito nenhum, ó. Eu posso até tentar, mas eu não consigo. No máximo, eu só saio por aqui. E, bom, aqui ainda é minha casa, né, então, é... Eu tenho que pedir ajuda, mas eu tento, tento, tento há anos, mas ninguém vem e ninguém percebe que, bom, eu moro aqui. Opa, opa, olha só. Eu só que tô entrando, tô entrando. Oi, tudo bem? Ah, oi, moça, tudo bem? Bom dia. Ah, você veio fazer o quê? Ah, eu vim entregar aqui, né, o resultado que eu fiz da Mega Sena. Eu gostaria de saber se eu ganhei ou não, porque eu tô ruim das vistas, não dá pra ficar vendo televisão, não. Ah, tá. Peraí, deixa eu consultar aqui os números que o senhor colocou. Não, infelizmente o senhor não ganhou, não. Mas, na verdade, ó, você ganhou 5 reais, porque você acertou uma quantia boa de números. Ó, e toda vez eu só ganho 5 reais, 5 milhões, que é bom modo, né, mas tudo bem. Mas, e aí, moça, eu vi, né, que agora você tá indo morar em outro lugar, né, porque eu sou o dono, né, da imobiliária. Foi você que comprou aquela casa lá, né? Ah, foi sim, foi sim. É, bom, eu tô aproveitando bastante, eu não sabia que você era o dono da imobiliária. Ah, eu sou sim, né. Ah, mas toma cuidado com aquela rua lá, viu, sinistra. Sinistra? Como assim? Ah, é que, tipo assim, a gente vendeu pra vocês, mas a gente não contou a história toda, né, porque não dá pra contar, senão vocês não iam comprar. Moça, do que você tá falando, eu, hein? Ah, é aquela casa lá que tá abandonada? Aconteceu uma tragédia lá, viu, mas fica tranquila, porque não aconteceu nada demais, tá? Eu preciso ir agora, viu? Tchau, Yasmin, obrigada. Tchau? Eu, hein, como assim? Ele é dono da imobiliária e me falou um negócio desse. O que será que aconteceu naquela casa pra ele, sabe, falar isso agora? Eu não acredito que não contaram a verdade e deixaram eu e minha amiga morar naquele bairro. Ai, meu Deus. Bom, eu vou continuar trabalhando aqui, porque, né, daqui a pouco eu tenho que ir pra minha casa, mas, ai, que medo. Será que aconteceu alguma tragédia muito grande? Pronto, já finalizei os trabalhos da manhã, deu o meu horário de almoço, ainda bem porque minha barriga está roncando. Então, bora comprar uma coisinha pra beliscar. Ai, meu Deus, quero comer alguma coisa rápido. Prontinho, cheguei aqui. Vamos lá, o que tem de bom nesse mercado, né, já que eu nunca vim aqui. Ah, eu vou pegar um Doritos, um sorvetinho também, agora cai bem, né, mas será que tem pizza? Tem uma pizza, perfeita. Esse vai ser o meu almoço aqui. Olá, moça, boa tarde, tudo bom? Olá, boa tarde, tudo bem? Ai, você é a nova moradora daqui, né, desse bairro? Nossa, como que você sabe? Você já trabalhava aqui na prefeitura há algum tempo, né? Hum, agora você está morando lá no bairro 3? É, é, é isso mesmo. É que as notícias aqui correm, menina, porque é agora que você está morando naquele bairro. Sério, ninguém morava lá, teve vocês duas, vocês são amigas, né, que compraram a casa lá. Menina, que coragem grande, hein? O que está acontecendo? O que tem lá nesse bairro? Você pode me explicar, por favor? Olha, eu acho melhor você descobrir, né, não vou ficar contando não, porque vai que você não acredita em mim. Mas, ó, eu estou passando aqui suas compras. Mas, olha, querida, aconteceu uma coisa lá, uma tragédiazinha, entendeu? Então... O quê? É, mas nada demais não, viu, querida? Ó, deu 80 reais. Tá aqui, moça, mas... Você pode me falar melhor o que está acontecendo? Olha, eu vou te falar só uma coisa. Toma cuidado que de noite, viu, as coisas naquela casa começam a ficar estranhas. Uma vez a minha avó foi morar lá. Menina do céu, a gente vai fazer o Natal lá na casa dela. Começou a voar folha, começou a casa pegar fogo, começou a fazer um monte de coisa, entendeu? Misericórdia. Eu só espero que seja historinha mesmo sua, viu, menina, moça? Não é, não. É, tchau. Tchau. Meu Deus do céu, eu só espero que essa história seja mentira, né? E essa menina deve estar fazendo graça, né? Só porque eu sou moradora nova aqui de Brookhaven, mas enfim, né? Ai, meu Deus, eu tô com medo. Bom, agora eu vou pra casa, né? Já que, assim, já terminei meu trabalho aqui, daqui a pouco fica de noite também. E eu preciso contar pra Júlia o que aconteceu agora aqui no meu trabalho, né? Ai, meu Deus, eu acho que não foi uma boa ideia a gente morar aqui nessa casa, não, né? Nesse bairro, no caso. Olha só essa casa como é estranha. Meu Deus do céu. Ô, Júlia! Tá em casa, Júlia? Oi, tô, tô em casa. Eu preciso conversar com você, gente. Eu que preciso conversar com você, você não sabe o que aconteceu enquanto eu tava trabalhando, não. Ai, meu Deus, o que que foi? As mim me contam, porque me falaram uma coisa que eu tô tremendo de medo até agora. Olha, eu vou te falar, viu, Júlia? Ó, eu tava lá no trabalho, né? Aí veio um senhor falar o resultado lá da Mega Sena, né? Que saiu e tal. Aí eu fui conferir e tudo mais. Aí ele pegou e falou, ah, você foi pra você que eu vendi a casa, né? Da Rua 3, porque eu sou dona da imobiliária. Aí eu falei, nossa, o dono da imobiliária me reconheceu, que legal. Só que aí ele veio e falou assim, ai, olha, que corajosa você e sua amiga, viu, morar naquela casa. Porque a gente não conta, né, o que acontece, porque senão os clientes não iam comprar. E se a gente tivesse te falado o que aconteceu, vocês não iam comprar a casa. Ou seja, aconteceu uma coisa aqui, uma tragédia, Júlia. Ai, meu Deus, eu tô até com medo, porque eu fui no mercado comprar umas coisinhas pra eu almoçar. Aí a menina do caixa falou assim, ai, você é moradora nova, né, do bairro tal, tal. Olha, mas eu não queria te contar uma coisa, mas lá aconteceu uma tragédia, sabe? Você é bem corajosa de morar lá e tal, tal. Ai, amiga, eu acho que não foi uma boa ideia. Aliás, essas casas estavam baratas demais, se você for ver, né? Com certeza, Júlia. Amiga, o que foi? Eu acho que eu vi alguma coisa andando no telhado daquela casa. Júlia, essas coisas não devem existir, você sabe, né? É, ó, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa nessa casa, só que aí não colocam mais pra vender, só isso, tá? Peraí, vamos dar uma olhada. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar uma olhada na casa. Essa casa tem uma vibe sinistra, né? Mas ela é bonita demais, né? É bonita. Mas vem aqui, por que que tem uma lareira acesa? Cadê? Tá acesa? Tá acesa. Onde você consegue ver? Tá acesa. Tá acesa mesmo. Olha isso, tá acesa. Meu Deus, apagou, apagou. Ah, você errou. Júlia, eu acho que tá problema. Vamos sair daqui. É problema, Júlia, é problema. Júlia, pare de rir. Eu tô rindo, menina. A minha cara é desassustada, não tô rindo é nada. Ai, meu Deus. Enfim, amiga, olha, eu vou dar uma geral ali nos matos da minha casa, depois a gente conversa, tá? Porque, ó, tá grande, eles falaram que cortou, mas não cortou muito, não. Eu tô com medo, essa casa é vizinha da minha, mas enfim, vou pra casa, tchau. Tchau, tchau, amiga, vambora. Ai, meu Deus, finalmente tô aqui terminando, né, de fazer tudo, porque, olha, de verdade, tava muito alto os matos daqui, viu, eles não limparam totalmente, né, mas tudo bem. Menina de rosa. O que é isso? Menina de rosa. O que é isso? Quem tá me chamando aí? Júlia? Não é Júlia não, Júlia sabe o meu nome. Menina de rosa. Me ajuda. O que é aquilo ali? Meu Deus, pera aí. Não, 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 eu tô vendo coisa na minha cabeça. Pera aí, deixa eu ver, será que é alguém mesmo? Eu vou lá, eu vou lá, né, eu não deveria ir lá, não. Oi? Oi, me ajuda. Por favor, me tira daqui. Quem é você? Por favor. De novo. Ai, tá vendo? Todo mundo tem medo de mim. Eu tento chamar a atenção deles, mas eles ficam com medo. Bom, até entendo eles, né, porque fantasma, essas coisas aí são tenebrosas. Mas, bom, eu só quero que me ajudem, mas é melhor não me trocar mais isso. Ai, meu Deus, o que foi que eu vi agora? Ai, meu Deus, que uma menina ali, toda de branco. Ai, meu Deus, será que eu vi coisa certa? Eu acho que eu trabalhei demais e minha cabeça tá assim. Ai, vou tomar um banho. Bom, como a noite tá tão quente assim, né, vou tomar um sorvetinho e ficar ali contemplando a minha varanda. Essa vista maravilhosa. Ai, gente, eu tô muito feliz com a minha casa. Menina de roxo. Menina de roxo. O que que tá me chamando? O que que é isso? Eu, hein, tô vendo nada. Menina de roxo. Ai, não, gente, o que que é isso? O que que é isso? Menina de roxo, me ajuda aqui, por favor. É, peraí. Eu tô vendo coisa, eu acho que eu tô sonhando, é um pesadelo. Você não existe, né? Eu não existo. É, ai, meu Deus, eu tô passando mal, eu vou correr. Sai fora, socorro. Eu tô vendo fantasma, eu tô ficando doida, eu tô ficando maluca. Eu vou dormir, isso sim. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? Nenhuma das meninas agora, elas têm medo de mim. Ai, meu Deus, tomara que elas falam juntas pra vier aqui investigar. Ai, eu falo com elas. Eu preciso me libertar urgentemente. Sério, pensando bem, a Yasmin deve estar me trolando, me assustando, né? Só porque é dessa história que tem uma coisa estranha, uma tragédia nesse bairro. Ah, é? Eu vou falar com a minha amiga, porque eu não tô gostando dessa história. Ela fica fingindo que é um fantasma. Não gostei, eu vou lá na casa dela, é agora. Ó, tô vendo aqui que a Julia nem tá me respondendo. Com certeza ela se fingiu de fantasma, porque ela tem aquelas perucas da shopi dela. Ai, meu Deus do céu. Ó, Julia! Ai, que bom que você veio, eu tava precisando falar com você. É, pois é, eu também, tá? Olha, Yasmin, não gostei nada de você ter ido na minha casa, tá? Ficar me assustando, tá? Usando aquela roupa sua que você tem guardada, tá? Que eu sei muito bem. Ficar falando, a menina de roxo, a menina de roxo. Só pra ficar me assustando, tá? Não, peraí, você tá muito errada, tá bom? Porque, na verdade, Julia, quem tá fazendo isso é você. Você tá querendo colocar a culpa em mim. Porque eu vi que você tem a peruca, que você tem aquele vestido. E eu vi essa garota também, tá? Ficou me chamando assim, menina de roxo, me ajuda, menina de roxo. Isso não tem graça, Julia. Você sabe que essas coisas aí, eu não gosto, sabe? Não fui eu. Ah, Julia, você tá mentindo, tá? Quer saber de uma coisa? Então vamos lá olhar, então. Quero ver. Você quer ver que você vai ficar me acusando, porque eu que não sou. Nem eu, tá? Você tá aproveitando essa história só pra ficar assustando. Não tô gostando. Vamos lá, então, naquela casa. Vamos lá, então, pra você ver. Vamos lá, então. Vamos tirar a prova. Eu, hein. Ai, Julia, quero saber só, tá? Eu não tô te assustando, não, menina. Ah, tá bom. Meninas, me ajuda. Vambora. Vambora. Socorro. É um fantasma mesmo. Ai, meu Deus. De novo isso. Parece que elas não entendem que eu tô pedindo ajuda. Eu não quero assustar elas. Mas, bom. É, eu vou ter que assustar elas, né? Do mesmo jeito pra atrair elas aqui, mas ao mesmo tempo. Ai, não sei o que eu faço agora. Porque eu tenho que me libertar. Eu acho que é melhor desistir desse negócio. Julia, pelo amor de Deus. Julia, quem é que tá fazendo isso? Porque não fui eu. Não foi você. Então... Quem foi, Julia? Ai, eu não sei. Eu sei que eu tô passando mal. Eu quero morar bem longe daqui. Eu não quero ficar aqui. Vamos vender essa casa. Vamos embora. Julia. Chama nosso amigo. Pelo amor de Deus. Eu não sei se isso é alguma coisa paranormal ou não, mas eu acho melhor a gente chamar nosso amigo, né? O Júlio. Eu vou mandar mensagem pra ele e falar pra ele vir aqui amanhã. Porque, olha, eu não sei não. Já pensou ser só você que tá vendo isso, Julia? Não, não. A gente tem que ver se é outras pessoas também. Amiga. Vamos mandar mensagem aqui pra ele. Eu vou dormir aqui na sua casa. Eu não vou dormir na minha casa que eu tô com medo. Eu não vou ficar lá sozinha. Vai que acaba a luz. Não, eu não quero. Eu vou ficar aqui. Tá bom. Olha, já mandei mensagem. Ele falou que vai vir amanhã, viu? Então vamos dormir, Julia, que eu não tô acreditando. Acho que eu vou falar pro trabalho, que eu nem vou trabalhar amanhã, não. Porque eu tô muito assustada. Ai, eu também. Eu vou dormir aqui na sala, tá? Qualquer coisa, você me chama. Boa noite. Boa noite, amiga. Tem quarto lá em cima, viu? Ah, então eu vou ficar lá. Não vou ficar aqui embaixo, não. Vai que entra aqui. Eu vou ficar junto lá em cima, tá? Me escolhe um quarto aí. Ai, eu acho que realmente é um fantasma. Ai, Julia, meu Deus. Será que o Julia tá vindo logo? Porque eu tô ficando maluca, nem dormi direito. Ai, pois é. Eu também. Eu fiquei sonhando com bruxa, com fantasma. Sonhei que ficava me pegando. Olha, pera. Oi. Julio. Oi, Janssen. Julio do céu. Ainda bem que você chegou. A gente tá precisando da sua ajuda. Olha, amigo. Talvez você nem acredite com o que a gente vai te falar agora. Ah, o que foi? Ah, desse bairro aqui. Ah, então. Então, a gente vai te falar uma coisa. Não sei se você tá sabendo, mas, enfim. Esse bairro, falam que aquela casa abandonada ali aconteceu alguma tragédia e tal. E aí, eu e a Julia ficamos perguntando o que era, né? Só que aí, ontem, nós duas vimos uma menina de branco na janela. A menina da janela. É, e aí a gente tá querendo ver se só a gente tá vendo isso ou se você também vai ver, sabe? Porque, senão, a gente acha que alguma coisa é a nossa cabeça. É, então. Porque a gente vê uma menina branca com vestido vermelho, sabe? Parecia bem fantasma. Ah, entendi. Pode ser um fantasma mesmo. Mas vocês... O quê, Júlia? Pelo amor, menina. Ué, mas vocês não falam, não é culpa nenhuma. Vamos lá ver se você vê também. Vai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, então. Eu quero ver se você vai ver, meu Deus. Espero que sim, porque aí eu acho que eu tô ficando maluca, né? Tá, vamos ficar aqui esperando a janela. Tá bom, é. Ela vem nas duas janelas. Deixa eu ficar aqui nessa, deixa eu ver. Vai vendo, amiga. Ai, meu Deus. Acho que é mentira, viu, Júlia? É. Você tá vendo? Eu tô aqui. Você não tá vendo? Aonde? Na sua frente. Me ajude, me ajude. Tira a foto. Ai, meu Deus. Tira a foto. Ela não tá aparecendo aqui. É claro, ela é um fantasma. Vocês estão vendo? Vocês estão de brincadeira. Claro que não. Júlia, ela tá aí atrás de mamãe. Me ajude, meninas. Eu vou embora, tá? Não, Júlia. Por favor. Não pode ir. É, mas eu vou embora, meninas. Eu tô vendo nada ali. Tchau, tchau. Júlia. Ai, Júlia. Ela tá ali, eu tô vendo. Olha lá, ela ali. Meninas, me ajude. Não, tchau. Eu também não, tchau. Ai, meu Deus, de novo. Bom, eu acho que elas não sabem da história, né? Que quem mora no bairro é quem vê eu. Júlia, eu tô pesquisando aqui sobre a casa e, meu Deus do céu, olha só essa matéria. Aconteceu um fogo, assim, sabe? A casa começou a pegar fogo e, bom, é... Morava apenas uma garota lá dentro. O quê? Só que eles não sabem se ela fugiu ou se ela não fugiu porque não encontraram o corpo dela. Júlia, do céu, será que é a menina que a gente tá vendo no janelo? Ai, meu Deus do céu, então ela não foi salva, coitada. Ela morreu lá, mas e aí? O que a gente vai fazer com aquela fantasminha lá? Júlia, olha, eu tô vendo aqui na internet que, bom, algumas pessoas estão relatando aqui que quando você vê algum, né, fantasma, você tem que libertar ele. O quê? Ele tá preso naquele lugar porque parece que a menina não sai da janela lá da casa dela e tudo mais, que a gente vê ela só dentro da casa. Então, acho que a gente vai ter que libertar. É por isso que ela fica pedindo ajuda. Ai, eu não quero chegar perto daquela menina fantasma, eu tenho medo. Bom, tá vendo aqui, né, que também tem que pegar algum livro, assim, encantado. Júlia, pelo amor de Deus, você vai fazer isso, Júlia? Eu tenho medo, eu acho. Agora eu sei que fantasmas existem, Júlia. Ai, eu também, mas a gente precisa ajudar, a menina tá pedindo ajuda. Se ninguém ajudar ela, ela vai ficar, sabe, assustando as pessoas até conseguir o que ela quer. Ai, vamos na biblioteca? Vamos, vamos ver se a gente ia assistir tal livro aí. Vamos, vamos, vamos. Chegamos, Júlia, vamos ver se a gente acha o livro. Ah, bom, eu acho que vou ver na parte de terror, né, que é mais ou menos pra cá. É, ou na parte de coisas antigas. Bom, aqui, ó, peraí, tem um livro aqui que se chama... Como Libertar Fantasmas. Sério? Meu Deus, o que que diz aí? Tá falando assim, Júlia, que a gente tem que ir aonde tá o fantasma, onde ele tá preso, e a gente tem que falar algumas palavras pra ele e fazer todo um ritual. Eu não sei como que faz isso. Falou que tem que pegar alguns baldes de água aqui, colocar em volta do fantasma e falar... Você tá libertado, você tá libertado, você tá libertado três vezes. Mas aí, a gente vai ter que entrar dentro da casa, ver a menina fantasma e fazer esse ritual pra ela poder ir embora. Ah, Júlia, eu achei que eu fosse me mudar e ia passar por isso, irmão, meu Deus. Bem, eu, meu Deus. Você sabia que fantasma existisse, mas bem, né. Vamos lá libertar esse fantasminha, bora. Vamos lá. Ai, Júlia, chegamos. Agora é bom, a gente já comprou os baldes, né, e agora é só a gente entrar na casa, mas tá falando pra gente não entrar, o que a gente faz? Ai, a gente tem que entrar. Vamos ser corajosas e vamos libertar essa menina, vamos. É, vamos lá. Entramos. Ai, meu Deus, cadê? Ela tá aqui, eu vou descer. Meninas! Ai, 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 ai. Calma, calma, não vou fazer mal a vocês. Não? Não? Não, claro que não. Vocês vão me libertar? A gente vai tentar. É, tá. A gente viu que você... Aconteceu uma tragédia na casa, acabou pegando fogo, né, e aí depois vieram aqui reformar, mas não acharam o seu corpo, então... Bom, você acabou ficando aqui presa, né? Sim, exatamente. Muito obrigada, meninas, por tentarem me libertar. Ah, de nada. Bom, a gente vai fazer o que tá escrito no livro, tá? Mas, por favor, calma, eu tô muito nervosa. Eu também. Não precisa ficar fazendo bull, nem ficar assustando, tá? Não, claro, eu só quero ser libertada para sempre. Ah, tá bom. Fica aqui no meio, por favor, que a gente vai fazer um ritual. Aqui? É, pode ser aí mesmo. Vou colocar os baldes aqui, outro aqui, um na sua frente. Júlia, você me ajuda? É claro, amiga, vamos fazer isso rápido. Você vai ser libertada. Você vai ser libertada. Você vai ser libertada. Ela foi! Ah, ela sumiu! Ou seja, Júlia... Acredite, Júlia. Deu certo! A gente conseguiu, eu nem tô acreditando, meu Deus, Júlia. Ai, nem eu. Olha, a gente conseguiu libertar uma fantasma. Meu Deus, eu acho que eu nunca achei que eu faria isso na minha vida, Júlia. Mas, bom, olha, depois de tudo isso, pelo menos ela teve um final feliz, né? Ai, pois é, pelo menos agora ela tá em paz e não vai assustar mais ninguém. E, bom, esse bairro aqui também não vai ser mais assustador, né, amiga? Pois é, amiga, mas, olha, bom, finalmente, acho que agora a gente vai viver em paz também, né? Porque eu não tava nem conseguindo dormir direito. Nem eu, eu tava com medo de ficar na minha casa, menina. Pra gente poder comemorar, né, que deu tudo certo, vamos fazer uma grande festa! Com certeza, bora? Bora! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau!